Fala rapaziada, chegando com mais um conteúdo aqui pra vocês, trazendo dessa vez a entrevista dada ontem por Guilherme Belintani, ex-presidente do Esporte Clube Bahia e atual dono da SAF do Londrina, que revelou suas ambições no futebol brasileiro. Segundo ele, ele quer ser o maior exportador de jogadores do futebol nacional. Tudo isso e muito mais você vai conferir nesse conteúdo, já te peço encarecidamente aquele like e aquele comentário, se você também não é inscrito, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, vamos ver esse recorte aí de Guilherme Belintani no programa Bola da Vez do ESPN. Tá na tela. O nosso entrevistado, o nosso convidado de hoje, pela segunda vez na história do Bola da Vez. A primeira foi em agosto de 2019. Parece que foi ontem, mas muita coisa aconteceu de lá pra cá. Naquela época, a gente não fechava uma mão, não completava uma mão com cinco presidentes de clubes de futebol no Brasil, modernos, capacitados, promissores. Hoje, a coisa piorou, porque ele deixou de ser presidente de clube. Mas, Guilherme Belintani tornou-se dono de SAF. Você vai gostar do nome. Esquadra Esportes. Eu vi, eu vi. Nos moldes do Grupo City, que ele conheceu também na transição de presidente pra dono de SAF, porque foi presidente do Bahia no primeiro ano do Grupo City por lá. Na verdade, o Grupo City está lá, porque a casa estava arrumadinha pelo Guilherme Belintani. Guilherme, muito prazer tê-lo aqui. Hoje, dentro dos clubes, é um esquema multiclubes que você administra, você toma conta. O principal é o Londrina, que disputa o Campeonato Paranaense e a Série C do Campeonato Brasileiro. A temporada de 2024, pra vocês, está encerrada, mas você, nesses primeiros quase seis meses à frente do Londrina, já sentiu como é que a banda toca também nessa sua nova realidade. O que é mais diferente? Onde a diferença é maior? É no que você fazia pro que você faz? Ou no sotaque baiano pro Paranaense? Primeiro, obrigado. Pra mim, é um orgulho enorme. Sabe que eu tenho um tio, irmão de minha mãe, meu tio Mário, já falecido. Ele foi duas vezes no Jô Soares. E eu ficava impressionado. Velho, ele foi no Jô Soares e o Jô Soares convidou ele de novo pra dar uma entrevista. Eu falei, impressionante. Então, pra mim, eu tô me sentindo um pouco, meu tio Mário aqui, que foi duas vezes no Jô Soares. E assim, a segunda vez no Bola da Vez, pra mim, é um orgulho imenso. Então, obrigadíssimo pela confiança e pelo convite. Acho que, assim, primeiro, uma diferença grande de cultura. Bahia e Paraná. Mas eu acho que tem uma coisa muito clara. O projeto do Londrina e a Esquadra Esportes foi a empresa que eu montei assim que eu concluí o meu projeto do Bahia, os meus seis anos de Bahia, a gente começou a desenvolver o projeto de um multiclubes brasileiro, a partir do Londrina, mas também hoje já com quatro clubes integrados nessa plataforma. A ideia do multiclube brasileiro é uma ideia de não regionalização. É uma ideia, digamos assim, de multiregionalização. O Brasil é um país continental e se o investidor diz que tem um clube no Brasil, na verdade, ele não tem um clube no Brasil. Ele tem um clube na Paraíba, ou ele tem um clube no Rio Grande do Sul, ou ele tem um clube em Goiás. De fato, pra você criar um projeto de futebol no Brasil, você precisa ser multiclubes internamente. Por quê? Porque o menino de 11 anos que você encontra ele ali na Paraíba ou no Rio Grande do Norte, por exemplo, pra você levar ele aos 11 anos de idade pra Londrina é muito difícil. Tem escola, tem cultura, tem família, tem as proximidades com toda a vida de uma criança, né? E a gente sabe que os jogadores muito diferentes são descobertos aos 10 anos, aos 9 anos, aos 11 anos. E aí dentro disso, a nossa lógica foi, vamos fazer um projeto à altura de um país continental. E nós vamos ter clubes, e aí no nosso projeto são seis clubes dentro do Brasil. Quais são eles, além do Londrina? Londrina, o segundo Linense, aqui em São Paulo, um clube importantíssimo, um clube que já passou muitos anos na Série A1 do Campeonato Paulista, hoje está na Série A2, o Elefante, exatamente, na cidade de Linense, uma cidade posicionada muito estrategicamente em termos econômicos. Uniforme vermelho e branco. Vermelho e branco, o nosso elefante lá. Então, o Linense são os dois clubes profissionais, os dois clubes que a gente chama de flagships, os clubes que vão funcionar como vitrine. A gente vai jogar competições importantes, o nosso objetivo é reposicionar o Londrina já no curto prazo na Série B do Campeonato Brasileiro, hoje o Londrina está na Série C, e o Linense, quem sabe, voltar para a Série A1 assim que possível. Então, com esses dois clubes posicionados em competições, lógico que a partir daí alçar novos voos, mas isso é o que a gente quer no curto barra médio prazo. E depois, quatro clubes de base, clubes que foquem em formação de atletas, dois deles já integrados à plataforma, o Ipiranga, que é um clube muito tradicional da Bahia, o terceiro maior vencedor do Campeonato Baiano é o Ipiranga, o clube de Irmã Dulce, de Jorge Amado, então uma marca fortíssima, muito querida, o nome do clube lá, o Leymel mais querido, o clube é muito tradicional, que hoje está com a atividade praticamente paralisada, e a gente traz agora o Ipiranga pra ser um grande centro de formação dentro de Salvador, no miolo da cidade, um miolo, assim, socialmente muito deficitário, com crianças que precisam também de um trabalho social, além do trabalho de identificação de talentos, e quem sabe o Ipiranga daqui a pouco volta a jogar o Campeonato Baiano, Série A1 do Campeonato Baiano, na primeira divisão também, sempre com muitos jovens. E o segundo clube de base é o VF4, que é o clube que se tornou, assim, conhecido pela originação de Vitor Ferraz, o lateral direito jogou em Santos. Vitor Ferraz 4. Vitor Ferraz 4, exatamente. O 4 depois ele pode explicar, eu não sei porquê, mas assim, era o que ele usava... No Santos, o lateral direito, ele usava muito o 4, mas assim, depois ele parou de usar, mas ele decidiu manter essa marca. Então, e o VF4 lá na Paraíba. Então, a gente tem dois clubes no Nordeste, o VF4, a gente tem uma parceria com o Vitor, a gente é sócio de uma parte do projeto, muito bem tocado, é um projeto muito sério, campeão de várias categorias de base da Paraíba já. Então, na Paraíba e em Salvador, a gente fecha esse modelo do Nordeste e quando a gente traça um raio de 500 quilômetros a partir de cada um desses clubes, a gente já pega uma parte boa da população do Nordeste. Por que 500 quilômetros? Porque no estudo que a gente fez, a gente via que uma família aceita a ideia de um jovem de 13, 14 anos morar a seis horas de distância da sua casa, a cinco horas de distância da sua casa. Então, o pai consegue pegar um ônibus na sexta-feira, visitar o filho no final de semana e voltar no domingo à noite. Quer dizer, foi tudo geograficamente pensado mesmo. Geograficamente, exatamente. Quando a gente fala isso, e aí a gente tem dois clubes no Nordeste, dois clubes no Sul e Sudeste, Londrina e Linense, e aí vai faltar um clube na região do Rio de Janeiro e um clube na região de Goiânia e Distrito Federal. Quando a gente concluir isso e traça o raio de 500 metros, a gente vai ter 60% da população brasileira, 120 milhões de habitantes nas proximidades desses seis clubes e 19 milhões de jovens entre 8 e 19 anos. Então, na verdade, quando a gente traça a configuração geopopulacional, digamos assim, eu consigo estar muito próximo dos jovens nesses seis clubes e que aí me dá uma segunda vantagem, não só da proximidade geográfica, mas me dá também a vantagem de ter vagas em competições e vagas nos clubes. Porque, por exemplo, hoje o grande projeto de base do Brasil, o Palmeiras, por exemplo, nosso querido João Paulo Labaiano, inclusive, faz assim espetacular o que ele fez e o que ele continua fazendo. Lógico, o apoio de todo o clube, a visão dos presidentes que passaram, mas assim, o Palmeiras, de um jeito ou de outro, tem 11 vagas no Sub-20 para jogar aquela competição e mais as vagas dos jogadores que estão ali no elenco complementar, dos reservas e dos, digamos assim, da terceira linha ali. Mas tem 30 jogadores no Sub-20 deles. Eu, se eu tiver só 30 jogadores, eu não consigo performar em volume suficiente para ter, digamos assim, transações daqui a seis anos. A tua finalidade principal é formação? Formação, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É lógico que a formação só funciona se os times estiverem bem, se o Linense estiver bem, se o Londrina estiver bem, porque senão não tem como mostrar os jogadores. Mas o projeto é um projeto de formação de atletas. O Brasil, só para imaginar aqui, o Brasil é o maior exportador de jogador do mundo. O maior exportador do mundo. A gente quer ser a maior plataforma de exportação dentro do maior mercado exportador do mundo. Você é o único dono da SAF ou existem outros investidores? Não, eu estou sozinho por enquanto. Eu decidi... A gente primeiro fez o que no mercado a gente chama de PowerPoint, né? É o plano do negócio. Fiz o plano e decidi tirar do papel e começar a implementar. E agora, no final do ano, a gente parte para a primeira rodada de captação de investimento, porque eu sozinho não consigo sustentar o projeto no médio e longo prazo. Por enquanto, eu estou sozinho. E a gente faz essa rodada e se ela for bem sucedida, a gente consegue, além de potencializar os negócios no Brasil, fazer os outros dois clubes, se ela for bem sucedida, a gente consegue já adquirir um clube em Portugal, o que é muito estratégico no nosso projeto. Se você gostou desse corte, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Fique ligado aqui no canal que ao longo do dia a gente vai trazer mais recortes dessa entrevista de Guilherme Belintani ao Bola da Vez. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!